Música Foi lá no Mandela que eu conheci essa mina maluca Com as amigas dela no meio do bonde, rebolando a bunda Foi lá no Mandela que eu conheci essa mina maluca Com as amigas dela no meio do bonde, rebolando a bunda No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapaparapapá No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapaparapapá No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapaparapapá DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Foi lá no Mandela que eu conheci essa mina maluca Com as amigas dela no meio do bonde, rebolando a bunda Foi lá no Mandela que eu conheci essa mina maluca Com as amigas dela no meio do bonde, rebolando a bunda No grave elas descem com a poupa no chão No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapaparapapá No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapaparapapá No grave elas descem com a poupa no chão Ficando na pista elas chamam atenção Os maloca doido querendo pegar E papapapaparapapá DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né E papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap